Recentemente nos meus últimos vídeos e lives aqui do canal, eu vi muita gente com várias dúvidas no eFootball 2025. Por exemplo, onde eu consigo comprar esse novo pack do Messi ou do Neymar? Onde eu consigo aí esses giros pra estar ganhando esses jogadores épicos gratuitos? Também sobre o servidor do mobile que não conecta nem ferrando? Bom, nesse vídeo aqui eu separei alguns tópicos e eu quero responder pra vocês e tirar as dúvidas de vocês e também dos seus amigos. Então de início já peço pra você pegar o link desse vídeo e compartilhar, de verdade, compartilha com seus amigos da escola, do trampo, da faculdade, pra dar aquela força e aquela moral e ninguém ficar com dúvidas no lançamento aí do eFootball 2025, fechou? Vamos nessa! Fala pessoal, tamo de volta aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vamos já começando, já falando pra vocês onde consegue comprar esse pack novo do Messi novinho e do Neymar 2014 nas versões de Playstation e também de Xbox. Muito simples, basta você ir na PSN, né? Ir lá na loja ou na Microsoft Store, que é a loja do Xbox e escrever Football que você já vai achar esses pacotes aí relacionados, tá? Tem duas versões desses packs, né? Tem o simples e o deluxe. O simples custa R$ 84,90. Vem coisas a menos, né? E a versão deluxe R$ 133,90. Aí vem o uniforme, vem mais jogadores, mais itens, tá? É uma versão mais completa desse pack. Na minha opinião, é um pack, né, pro pessoal novato, pessoal que vai começar agora no eFootball ou o pessoal que tinha conta, mas jogava muito pouco, não conseguiu ganhar nenhum Neymar, nenhum Messi, versão especial, lenda, com ímpeto e tal, né? Essa é a deixa, tá bom? Se você tiver afim, é um bom pack pra você tá começando aí a temporada no eFootball 2025, ok? Já na versão de PC e mobile, você consegue comprar dentro do jogo, tudo bem? Também ouvi muita gente perguntando sobre a cartinha do Ronaldinho. E sim, ela apareceu agora no jogo numa box junto com o Juli e também o Deco e entre alguns jogadores do Barcelona em versões especiais. E um monte de jogador aí, meia boca, pra você tá aí tentando a sorte e quem sabe ganhar o Ronaldinho ou no giro de 100 ou no giro de 900. A box já tá no ar, ela não tava no dia do lançamento do jogo, mas agora na atualização de quinta aí pra sexta ela apareceu. Comenta aqui se você vai tentar ganhar esse Ronaldinho com ímpeto duplo. Agora as cartas épicas vêm com ímpeto duplo, tá bom? Comenta aqui se você vai tentar ganhar essas cartas aí pro seu time, beleza? E já já eu vou explicar melhor também sobre o ímpeto duplo. Demorou? Uma das maiores reclamações que eu vi o pessoal compartilhando é que não estavam conseguindo entrar no jogo na versão mobile. E sim, cara, é praticamente impossível no lançamento do eFootball versão mobile conseguir entrar no jogo, cara. É praticamente impossível. Eu consegui na versão de Xbox, consegui na versão de Playstation, consegui na versão de PC, mas de mobile. Demorou, custou pra gente conseguir já entrar. Mas eu acredito que nesse momento que o vídeo for ao ar, o mobile já esteja mais estabilizado, tá bom? Mas ainda deve ocorrer algumas quedas devido à quantidade de gente que joga e tá tentando, né, entrar na versão mobile. Cara, é muita gente, tá ligado? É muita gente mesmo. Então, devido a essa carga, né, acaba caindo e limitando o pessoal conseguir entrar. Mas, historicamente, dentro do PES, tá? Dentro do PES mobile sempre foi assim. Então, um pouco de paciência. Vai tentando, vai tentando, que uma hora vai. Fechou? Outra parada que o pessoal ficou meio confuso é nessa promoção de moedas que tá rolando, tá? Tá rolando promoção de moedas somente pra Xbox, Playstation e também mobile. PC, como sempre, ficou de fora aí dessa promoção de moedas, tá? E também na versão de PC e também na versão de Microsoft Store. Quem joga no PC ali na versão de Microsoft Store não vai ter lá também a opção de tá comprando aí o pacotinho com moedas e o Guardiola. E também moedas e o da Vivília. O único jeito pessoal que joga no Microsoft Store é conseguir resgatar, comprar, né, esses dois pacotinhos somente conectando sua conta no Xbox One ou Xbox Series, tá? Você conectando, porque é a mesma coisa, tá? O Microsoft Store joga junto com o pessoal do Xbox One e Xbox Series. E aí você conectando no console você consegue aí tá resgatando e até mesmo aproveitando as promoções de moedas. Já o pessoal de PC, como sempre, lamento. Eu jogo no PC também, né? Outra coisa que eu vi muita gente falando, e já já vamos falar sobre os ímpetos também, tá? Muita gente falando sobre a cartinha do Ribery, onde ela tá, como consegue resgatar ela. Ou seja, é uma turma nova que tá no eFootball ou também o pessoal que jogou lá o 22, viu que tava queimado, que tá voltando pra tá testando o jogo, né? O Ribery faz parte aí do desafio diário, onde você todo dia tem que entrar no jogo, além de ganhar itens, bônus e tal, você tem que fazer o desafio diário batendo pênalti, e aí você consegue completar ali a primeira volta, você consegue ganhar o Ribery. Também teve muita gente, o Ribery é da versão Fiorentina, tá? E teve muita gente, e é épico, beleza? E teve muita gente falando também que tinha o Fernando Torres nesse desafio diário. Não, não tem o Torres, tá? Tem o Beckham, tem também aí o Drogba, tem o Adams, que jogou no Chelsea também, tá lá? E entre outras cartinhas aí especiais, tá bom? Eles colocaram lá, vocês vão tá vendo a tela aí, beleza? Mas como sempre, o foco sempre é os jogadores épicos aí com ímpeto, beleza? Drogba do Galatasaray, Adams do Arsenal e também Beckham, versão Los Angeles Galaxy, tá? E aí, igual falei, né? O Ribery, versão Fiorentina, todos jogadores mais ali pro fim de carreira, né? Mas estão disponíveis aí no desafio diário. E o Torres do Chelsea, uns tinham falado que apareceu lá no Japão, outros tinham falado que tá no meio do desafio diário, e não, tá? Eu acho que ele vai aparecer futuramente, igual foi o Wilshank quando apareceu na versão 2024, fechou? Ó, já já eu vou falar e explicar pra vocês sobre o giro dos jogadores épicos gratuitos que muita gente fez, e ao mesmo tempo muita gente não fez e está com muita dúvida de como aí tá realizando esses giros, se dá tempo, se é possível. Já já eu vou explicar pra vocês, mas antes, claro, vou falar sobre os ímpetos, né? Agora temos aí o item de ímpeto, onde você pode tá ganhando dois tipos. O aleatório, que é muito parecido com aquele programa de treino, tanto de habilidade como também de posição, que são aleatórios, tá? Você ganha aí em login diário, você ganha em desafios diários também, né? Tanto no login como no desafio diário, lá de bater do pênalti, andando no mapinha, e também você ganha em eventos dentro do jogo, tá? Você consegue ganhar esse item aleatório, onde você, colocando o jogador com um slot lá no esquema, seja um, igual o Lewandowski e o Sané, ou dois, igual os jogadores épicos, de uma forma aleatória, o jogador vai tá ganhando o ímpeto ali, né? Um exemplo, né? Pode ter jogador de linha ganhando o ímpeto de goleiro, né? Ou vice-versa, né? O goleiro ganhando o ímpeto, um goleiro com slot ali, um épico, um exemplo, né? O Schmeichel da vida ganhando de jogador de linha. Então, essa é a desvantagem aí do item aleatório, né? Que você pode usar um já em cima do jogador e você, claro, pode dar sorte. Porém, tem o outro item, né? Que é o item aí de ímpeto personalizado. Você consegue escolher qual que é a categoria de ímpeto que você vai usar no jogador, certo? E aí, como você consegue ganhar esse item, né? Esse item você consegue dispensando jogadores, né? E aí, falam que jogadores distinguidos, que é os jogadores que ali estão meio que meio cinco estrelas, level máximo, igual foi na box, tá ligado? Na box da Itália, da liga espanhola, inglesa, como é o tempo lá, pra você conseguir ali, por 100 moedinhas, lembra? De um jogador. Na tela eu vou mostrar pra vocês aí alguns exemplos de jogadores distinguidos, tá? Tem inúmeros modelos de jogadores que pode ser na categoria de distinguido. Não é normal, é distinguido, tá? Na imagem eu vou mostrar pra vocês aí, pra visualmente ficar melhor pra vocês, tá? Também P.O.T.W. e os Highlight, né? Os Highlight, por exemplo, igual aquele Haaland, contato selecionado, por exemplo. Ou aqueles jogadores do clube que vinham no final de semana, no domingo, vocês lembram? Tipo, jogadores Highlight do Liverpool, jogadores Highlight de seleção, tá ligado? Sempre vinha. Então, esse tipo de jogador. Você dispensando esses jogadores, você vai ganhar quatro itens de personalizável, tá? E como você faz, né, pra conseguir usar esse item no jogador? Você tem que ter 100. Tem que ter 100, cara. 100 itens personalizados pra conseguir aí você evoluir qual ímpeto você quer ativar no jogador. Ou seja, distinguidos, P.O.T.W., Highlight dão quatro itens. Épicos e Showtime dão oito, tá? Oito itens. E já o Big Time, você ganha doze. Ou seja, se você dispensar aí nove jogadores Big Time, né? Oito ou nove, você consegue ganhar aí já... Ou sete, né? Você consegue ganhar aí o cem e escolher qual ímpeto você vai querer evoluir. Aí o seu jogador que tá com o slot lá esperando, tá? Mas eu acho bem difícil alguém aí dispensar doze jogadores Big Time nesse começo de temporada, né? É mesmo o Épico, Showtime, né? O Lenda também, tá? Jogador lendário também pode ser dispensado e vai tá dando aí alguns itens pra vocês. Na tela eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, pra vocês terem uma noção, tá? Mas tem que ter cem. Você acumulou cem, cem itens de ímpeto personalizado, você vai lá no Ronaldinho e escolhe qual ímpeto você vai querer evoluir, ativar no Ronaldinho, tá? Tem vários aí na tela, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vocês conseguem, com cem, fazer aí o esquema personalizado. Mas se for no aleatório, né? Tem que ter sorte pra não evoluir defesa num jogador de ataque ou vice-versa, certo? Bom, e agora uma das dúvidas que eu mais li nos comentários de vocês durante as lives. Como eu faço pra conseguir esse giro nessa box dos jogadores Épicos gratuitos nesse começo do E-Football 2025? É o que eu mais li o pessoal entrando na live perguntando sobre isso, certo? Bom, vamos lá. A Konami, ela tirou, né, do jogo a renovação de contrato, ou seja, a gente usava itens de 60 dias ou de 10 dias pra renovar com o jogador ou também GPs, tá? Mas tinha ali o esquema de itens desde o lançamento do jogo, certo? O jogador é, quando você ganha um jogador lá no, aí no E-Football, ele tem aí um ano de contrato, correto? E aí, também, eles tiraram o treino, né? Como a reversão de treino, né? Você pode reverter o treino sem gastar os seus GPs. Agora é totalmente gratuito pra você tá revertendo o treino dos jogadores, ok? Mas agora, voltando aí pro contrato, se você tivesse um contrato de 60 dias, eles trocariam um giro no lançamento do E-Football 25. Se você tivesse dois contratos de 60 dias, dois giros, certo? Bom, e o contrato de 10 dias, mano? Você tinha ter seis. Se você tivesse seis contratos, seis contratos de 10 dias, era um giro. Se você tivesse 12, dois giros. Se você tivesse 24 contratos, quatro giros. E assim foi indo, entendeu? A cada seis, teria um giro. Três, 12, e por aí ia, tá ligado? E aí, e como você conseguia esses contratos, né? Jogando, no começo dava em eventos e por The Football Point, depois eles tiraram, certo? E aí você conseguia ganhar no passo de partida, mesmo eles diminuindo. O de 60 dias, eles tiraram, né? Do mercadinho, tiraram tudo o de 60 dias. E aí também, dispensando jogadores cinco estrelas. A cada jogador cinco estrelas que você dispensava, você ganhava um contrato de 10 dias. E foi isso que eu e muitos colegas aqui do YouTube fizeram no último dia. Dispensamos vários jogadores, mas vale ressaltar, jogadores que a gente não usava. Jogadores que ficavam encostados lá. A gente dispensou pra ver se ganhava algum épico no lançamento do E-Football 25, tá? E aí eu acumulei vários nas lives aqui do canal, tá lá? Eu tinha 61 giros no PlayStation, eu tive 51 giros no mobile e no PC e 31 giros na versão de Xbox, tá? Então foi giro pra caramba, numa box de 100 jogadores. Dá pra fazer hoje, agora, F? Não, porque era um bônus de veterano. Você tinha que fazer na versão 2024, antes de fechar o servidor, pra você começar aí no E-Football 25 com esses packs aí pra você resgatar. Então, infelizmente, acabou não rolando, né? Quando a gente divulgou isso no jogo, sentava no jogo, eles falavam, né, que ia ter essa paradinha, mas, né, não forçou tanto o pessoal. Foi mais aqui, nós da comunidade, que fizemos, espalhamos e tal, né? Mas ressaltando, descartava jogadores que você não ia usar mais, entendeu? Não tinha mais espaço no seu time, você nem usava e tal. Então, a cada jogador 5 estrelas dava um dia de 10. Dava um contato de 10, que valia 6 dias, tá bom? Você tendo 6, né? Quer dizer, você tendo que ter 6, 6 contratos pra valer um giro de EFs. A cada 6 contratos, um giro. A cada 6, um giro, tá ligado? De 10 dias. E é isso, tá bom? Espero que eu tenha respondido vocês. Infelizmente, né, quem não fez, não faz mais! Pessoal, eram essas dúvidas que eu vi bastante gente comentando nos vídeos e principalmente no chat das lives, certo? Fique atento no canal, que vai ter mais vídeos. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, tá? Se inscreva aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixa o like no vídeo e, por favor, compartilha esse link pra geral. Vale ressaltar, se você tá afim de adquirir Gift Cards, vai na loja dos Gifts, que é a nossa loja aqui do canal. Vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição. E você comprando por lá, ajuda demais aqui o canal, tá ligado? E aproveita aí a promoção de moedas que tá rolando aí no eFootball pra mobile, Playstation e Xbox. Xbox, mas também lá vende Gift Card de PC, tá? Então conheça a nossa loja dos Gifts, link aqui embaixo na descrição. É isso, espero que tenha resolvido aí algumas dúvidas simples do pessoal, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários se você tem mais dúvidas em relação a isso. Muita gente é novata, conselho a vocês acompanhar os vídeos aqui do canal, tá? Colar nas lives e principalmente entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Tá aqui embaixo pra PC, Xbox, Playstation, Mobile e, pô, tirar todas as dúvidas que você tiver lá com a nossa comunidade aqui do canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Like, se inscreva no canal e eu quero muito ler os comentários de vocês. Tamo junto, valeu e falou!